Oi meus amigos, hoje faremos uma deliciosa receita de lasanha de berinjela. Precisaremos de 3 berinjelas. Teremos que cortá-las em fatias. E depois passaremos no ovo e depois na farinha, na farinha de trigo. Vamos fritar em óleo bem quente. E deixaremos em pé para o óleo escorrer. E depois vamos refogar 2 cebolas picadas e 2 dentes de alho. Depois que eles ficarem dourados, colocaremos 2 sachês de molho de tomate e acrescentaremos sal. Vamos mexer. E depois vamos mexer. Em um refratário, colocaremos o molho de tomate. Depois uma camada de berinjela. Molho de tomate de novo. E uma camada de queijo mussarela. E uma camada de queijo para o óleo escorrer. E uma camada de queijo no chile. E aí Música Amém. 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 Amém.